Hoje é dia de café com EAD. É com muita alegria que eu recebo aqui o professor Bruno Bastos de Oliveira, que é pesquisador do grupo de pesquisa Organizações Competitivas e Inovadoras aqui da Unimar. Seja bem-vindo, professor Bruno. Obrigado, Ana. Uma satisfação estar aqui. Maravilha. Então, primeiramente, para que o nosso público te conheça, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua atuação aqui na Unimar? Posso. Bom, eu sou professor do curso de Direito e sou professor da pós-graduação em Direito, do mestrado e doutorado da Unimar. E também integro o grupo de pesquisa, que a gente faz uma pesquisa sobre as organizações inovadoras e competitivas. Perfeito. Então, já que você puxou o gancho do grupo de pesquisa, qual é o seu tema de pesquisa? O meu tema de pesquisa é compliance. A gente trabalha o compliance tentando aliar a questão do direito e a questão da administração. Então, a gente tem trabalhado bastante a pesquisa sobre compliance e de que forma o compliance, que resumidamente é um mecanismo ou um programa, mecanismos que tornam as organizações íntegras, de acordo em conformidade. Compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa conformidade. Então, é estar em conformidade com o sistema jurídico, com o ordenamento jurídico. Então, para quem nunca ouviu falar a respeito de compliance, um bom resumo seria esse. Isso, seria esse. A ideia de nós termos efetivamente um controle gerencial, administrativo, organizacional, de que as organizações, as empresas, elas estão em conformidade com o ordenamento jurídico, com as normas trabalhistas, enfim, com todo o sistema que rege a nossa vida em sociedade. A minha percepção é que isso é muito importante para a empresa, né? É demais, né? Na realidade, nós temos uma, se nós olharmos pelo viés jurídico, nós temos uma complexidade legislativa muito grande no nosso país. Nós temos um número muito grande de normas jurídicas e é muito difícil as empresas, elas estarem em conformidade de uma maneira integral, né? É verdade. Então, existe realmente uma dificuldade e é muito importante que elas estejam. Então, já que o nosso assunto é mais voltado para pesquisa, para iniciação científica, quais são as oportunidades de pesquisa nessa área? O que o grupo tem pensado em realizar dentro desse segmento? Então, nós temos uma cidade, nós estamos numa cidade que é polo na questão industrial, né? Então, nós temos um setor empresarial muito forte aqui na cidade de Manília e a ideia da pesquisa é justamente pesquisar essas organizações, né? De que forma essas organizações, elas estão incorporando essa visão de conformidade, integridade, de adoção de programas de compliance. Então, nós vamos checar como é que essas empresas estão, nós vamos pesquisar a implementação de programas de compliance nessas empresas e verificar, né? Efetivamente, ao longo do tempo, como é que se comporta, se você diminui os riscos, se você aumenta a competitividade. Então, essa é a ideia, essas são as oportunidades. Eu gosto muito de pesquisa prática porque ela traz um ganho para a comunidade, né? Exato. Então, quais seriam os possíveis ganhos para a comunidade com esse tipo de pesquisa? Ah, eu acho que o maior ganho que a gente pode ter é o fortalecimento desse setor que é tão marcante na cidade de Manília, né? Eu acho que quanto mais nós tivermos um setor privado, um setor empresarial fortalecido, com menos risco possível, mais competitividade nós vamos ter para as organizações e, consequentemente, para a própria cidade de Manília. Então, eu acho que isso acaba refletindo positivamente na sociedade, na comunidade marilhense e é esse o nosso foco, né? O retorno sempre vai para a sociedade. Ah, que legal, professor. Pessoal, eu sei que nosso tempo aqui é curtinho, mas eu tenho certeza que deu para você aproveitar e conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto que é compliance. Se você é nosso aluno da Unimar, seja em Marília, né, dos cursos presenciais ou da Unimar EAD, você também pode fazer parte do grupo de pesquisa. Então, a gente vai deixar aqui registrado o nosso site para que você possa acessar, conhecer um pouquinho mais. Lá tem informações sobre você, professor? Tem, tem informações, né? Vou deixar aqui o meu e-mail, é brunobastos.unimar.br. No site também tem informações sobre o grupo, sobre os pesquisadores e sobre mim. E eu estou à disposição. Eu acho que se outros... Foi muito importante você ter lembrado dos alunos que estão em outros polos, né? Não em Marília. Eu acho que é interessante que o grupo tenha essa interlocução com realidades diferentes, né? Isso tem um ganho muito grande. Você já pensou a gente poder viabilizar a aplicação dessa pesquisa não só em Marília, mas em outras cidades? Hoje nós estamos em 15 estados, né? Ah, é muito legal. Então, fica o convite, pessoal. Se inscreva para participar da nossa iniciação científica. E você que é membro da comunidade e ficou aqui pela curiosidade desse tema, nós te agradecemos, deixamos os nossos contatos. Entre no nosso site, conheça mais e assista o nosso Café com EAD. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima oportunidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto